E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um mod review incrível, um mod que permite os Sims terem o seu próprio salão de beleza, o seu próprio salão de cabeleireiro, gente, que incrível! Mas antes, não esquece de já deixar o seu like, se não for inscrito, se inscreva e me segue lá no Instagram, arroba Luxins, tá? Bom galera, pro mod aí funcionar bonitinho, tá? Você precisa, primeiramente, ter aqui o traço do lote, tá? Um traço novo aí que vai vir junto com o mod. No lote, que é o seguinte, vem aqui no modo construção, vem aqui, ó, no izinho aqui, que é o painel de informação do lote. No ponto de derrogação, você clica, desce um pouquinho e tem aqui o traço, ó, cabeleireiro. Esta característica de lote transforma qualquer lote em um salão de cabeleireiro. Pronto galera, agora automaticamente aqui o seu lote virou um lote aí que os Sims aleatórios aqui, os NPCs, vão vir aqui para arrumar o cabelo, dar um trato aqui no seu salão de cabeleireiro. Então bom, aí vai de você, você quer o quê? Que seja dentro da sua casa ou você vai meio que fazer um puxadinho aqui fora? Olha, eu acho que para dar um realismo mais legal, a gente faz um puxadinho, então eu vou criar um puxadinho aqui, tá? Vai ser bem simples galera, só para a gente fazer esse mod review bonitinho, tá? Então vai ser um salãozinho simples, só para a gente ter uma ideia aí de como funciona, então já volto. Bom, criei aqui um salãozinho bem simples e gente, a cadeira que nós vamos usar aqui para funcionar o mod, não é a cadeira normal que vem aí no rumo à fama, tá? Mas é uma cadeira que foi feita através dela, então você vem aqui em atividades e habilidades, recriação, desce um pouquinho e está aqui, tá vendo? A estação de cabeleireiro look hair, aqui é a original, está a estação do estilo tudo em um, e aqui é a cadeira do mod, que vai fazer funcionar o mod. Nessa cadeira normal, infelizmente não funciona, tem que usar a cadeira do mod, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, bem aqui, olha só que legal, vou colocar duas, porque temos dois sims. Deixa eu colocar aqui, peraí, aqui bem na frentezinha, pronto, tá certinho? Tá, olha que bonitinho que está o nosso salão, bem bonitinho. Lembrando o que galera, precisa ter um espaço para os sims esperarem, tá? Os sims sentarem bonitinho, uma televisão para eles assistirem, um livro aqui para eles lerem, tá? Precisa, é necessário, tá? E bom, para os sims, já que a gente fez um salão aqui, a gente não quer que os sims entrem na nossa casa, né? A gente vai fazer o que? Trancar a porta da nossa casa, galera. Então quando a gente está trabalhando aí, a gente tranca, tá? Já está trancada no caso, ó, deixa eu trancar de novo, ó. Trancar a porta para todos, tá? Todos menos integrantes da família, grupo, tá? Então os sims NPCs não vão entrar aqui dentro da nossa casinha. Então vamos colocar os nossos sims para virem para cá e esperar os clientes, né? Vamos colocar eles aqui, vamos dar play, opa, vamos dar play. E vamos esperar aqui os clientes aparecerem. Galera, finalmente chegou aqui, nosso cliente demorou, viu? Demorou, mas eu fui até lá dar uma olhada no site para ver mais ou menos como que funciona, o que estava acontecendo, né? E galera, os clientes começam a aparecer a partir das 9, meia, 10 horas da manhã e começam a ir embora 9, meia, 10 horas da noite, tá? Então temos aqui, ó, nossa primeira cliente, Emília Santos. Emília Santos, isso, Emília Santos. E agora, como que a gente faz para atender esse cliente, Luke? Quanto que ele vai pagar, gente? O que que acontece? Bom, você clica aqui na cadeira e tem essas quatro opções aqui, ó. Ask for hair treatment, offer eyebrow waxing, eu acho que é para fazer a sobrancelha, oferecer tratamento no cabelo, oferecer um novo estilo de cabelo. Luke, tá em inglês, você não traduziu? Gente, eu traduzi. Só que isso daqui não tem como traduzir, não aparece para mim traduzir. Então, essas quatro coisinhas aqui, essas quatro opções aqui, infelizmente é em inglês, porém, os buffezinhos que vai aparecendo, tá em português, a cadeira tá em português, né? Quando você compra lá no modo construção. Tudo relacionado ao mod está em português, menos essas quatro opçõezinhas aqui, não sei porque não aparece para mim traduzir, tá? Lembrando que você pode se tornar um cabeleireiro famoso, tá? Então você ganha fama fazendo os cabelos. E, ó, aqui, no oferecer um novo high style, que é um novo corte de cabelo, um novo tudo, você entra no create assim, você entra no create assim e você pode mudar o cabelo dela. Aqui, ó, no oferecer hard treatment, que eu acho que é para oferecer um tratamento no cabelo, você vai criar um novo penteado a partir da cadeira aqui mesmo, sem entrar no modo construção, sem entrar no create assim, tá? E aqui da sobrancelha, você entra também no modo do create assim e pode trocar a sobrancelha do sims, tá? Então, se você não quer entrar no modo create assim, você clica aqui, ó, no offer hair treatment, tá? Que é oferecer um tratamento de cabelo aí, que muito provavelmente você vai mudar o penteado. Aí você escolhe o sims, né? Você veio aqui na Emilia, então você vem aqui na Emilia, nossa primeira cliente, dá o play e agora aí vai acontecer dele fazer o cabelo dela, ela vai pagar, tá? Alguma coisa, ó, 93, tá? O corte, o corte, esse corte aí, né? Essa modificação aí que ela vai fazer no cabelo, esse tratamento, custa 93 simoleons. E olha só, apareceu um sims aqui na frente, então o que a gente vai fazer? Vamos cuidar dele. Ele entrou aqui no salão, infelizmente tem espelho, então eles vão fazer as interações, porque como o sims ficam meio que à toa, eles procuram algo pra fazer enquanto tá esperando pra ser atendido. Por isso que é necessário ter televisão, livro, que aí pelo menos eles vão fazer alguma outra coisa, a não ser vir aqui no espelho, tá? Bom, já coloquei aqui a outra sims pra vir atender ele. E olha só, ele tá cortando o cabelo. Ganhamos 93 simoleons pra cortar o cabelinho, que lindo, olha só. Ele tá fazendo vários penteados. E aí, galera, tem o seguinte, o sims pode gostar ou não do cabelo, do tratamento, do que foi feito. Aí a gente vai ver após aqui o buffzinho, quando ele terminar, o que que o sims vai dar. O que que o sims vai dizer sobre esse tratamento que ele fez. Terminou o penteado, vamos fazer aqui, galera, ó. Vamos fazer, oferecer um novo high style. Vamos oferecer um novo high style pra algum daqui, ó. Quem que tá aqui sentadinho? Ó, tem aqui, ó, a Mila Kintutin. Vamos oferecer um novo cabelo pra ela. Aí a gente que vai modificar no create assim o cabelo, ó. Enquanto tá aqui, ó, fazendo um novo corte. Olha que bonito que ficou esse corte. Olha como ele ficou bonito com esse corte, galera. Estamos aqui no create assim, né? Vamos modificar, dar um novo high style aqui pra essa sims. Então eu vou colocar qualquer um aqui, só pra, enfim, só pra ir mais rapidinho, né? Deixa eu colocar esse daqui. Deixa eu ver, não. Esse aqui, duas cores? Esse é de duas cores? Não, é uma cor só. Deixa eu ver uma coisa bem exótica. Bem exótica, que eu quero ver se ela vai gostar ou não. Então, esse aqui, ó, ela é com um penteado rosa onduladinho, com... Parece que fez um nozinho aqui do rabo de cavalo com o próprio cabelo. Então, essa coisa é bem exótica, gostei. Vamos dar play aqui, vamos dar pronto, vamos ver o que que ela vai achar do cabelo, né? Olha aqui, galera. Ele, assim, já fez aqui, já saiu correndo. O que ele vai fazer? Vai dormir. Mas olha aqui. Resultados perturbadores. Não foi isso que o seu cliente queria, galera. Ela odiou o corte rosa aqui. E ela tá aqui, ó. Ele ficou triste por conta do resultado que foi perturbador. Tem noção? Então, aí, gente, com isso vai ganhando os buffezinhos de fama positivo ou negativo. Como ela odiou, né? Muito provavelmente deu pontinhos lá negativo na fama. Muito legal, né? E, bom, galera. Basicamente, é isso o mod. Você vai vindo aqui na cadeira, vai escolhendo os sims, vai escolhendo o que você vai fazer. E, ó, deu 10 horas, os clientes foram embora, tá vendo? Então, começa entre 9h30 e 10h da manhã, 9h30 e 10h da noite, encerra o expediente, né? Deixa eu só ver. Eu quero ver aqui qual vai ser o resultado desse cabelo aqui. Enquanto ela tá fazendo vários penteados, eu quero saber se ele vai gostar ou não desse cabelo. Ele parece que ele não gostou também, meu Deus do céu, gente. Bom, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tem como ganhar uma grana aí, tem como ganhar um dinheiro fazendo os cabelos dos sims. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Eu quero muito saber a nota de vocês. A nota desse mod, pra mim, eu acho que eu vou dar nota 8, tá? Por que a look nota 8? Porque eu não consegui traduzir, aliás. Porque não dá pra traduzir, não tem como traduzir aquelas partes. E eu queria muito que fosse em português, tá? E eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu poderia cancelar a ação dos sims interagir com o espelho, porque eu acho que atrapalha um pouco, né? Mas fora isso, eu gostei bastante. Gostei bastante, é uma nova profissão, né? Eu acho que no The Sims deveria já ter essa profissão de cabeleireira há muito tempo, porque, meu, cabeleireira é muito legal. É muito bacana essa interação de poder cortar cabelo, modificar o cabelo dos sims, enfim. Eu achei muito bacana, mas bom. Quero saber da opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês vão jogar, se vocês vão colocar. Lembrando que pra baixar é muito simples, é só baixar, descompactar e colocar na sua pasta mods, tá? Que fica em meus documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods, tá? É isso. Espero muito que tenham gostado. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!